Show! A gente vai entrar agora naquele quadro, Bate Pronto, eu falo uma frase, uma pergunta e você responde com o que vem no seu coração. Pode ser? Vai! Bate branca! Então agora Bate Pronto com o Jardel. Roda a vinheta! O Bate Pronto de hoje é com o Mário Jardel, grande e exímio cabeceador. Vamos lá! Qual o teu ídolo no esporte? Zico! Zico! Um jogo memorável? Final da Supercopa, Galatasaray. É o Madrid que eu fiz os dois gols do título. Eita! Um técnico que fez a diferença na tua carreira? Filipão! Boa! A maior decepção do futebol? Ele não tem ido para o Mundial. Se eu ter sido ativado do planeta, em qualquer outra seleção do mundo eu iria, mas já está superado. Se você pudesse mudar algo na tua carreira, o que seria? Não ter usado droga. Qual o momento que você gostaria de reviver na tua carreira? Não, para mim esse é o melhor momento da minha vida, porque eu tenho paz no coração, estou bem. Sensacional! É o dia de hoje, com vocês aqui. Uau! O momento mais difícil? Na vida? O momento mais difícil, cara, foi o momento da depressão, momento que todo mundo passa na vida, tem problemas, então. Nada melhor do que a gente poder refletir e se superar, vencer, não se entregar. Boa! Se você pudesse voltar no tempo, lá em, deixa eu ver, 70, 90 mais ou menos, 80 e poucos, 87, 88, para dar um conselho ao Jardel mais jovem. O que você falaria para ele? Cuidado com o mundo, entendeu? Cuidado com o mundo, com as armadilhas do mundo, da perdição e tal. Não voltaria a cometer o mesmo erro. Sensacional! Grêmio Futebol Porto Alegrense para Jardel. Mas bate aí! Dá a minha história no Brasil. Ferroviário Atlético Clube para Jardel. Amor eterno, gratidão. Espero dar essa gratidão com todo esse meu conhecimento, trazendo gente para agregar e levar o Ferroviário à Série A. Show! E um sonho, para finalizar, um sonho do Jardel. Eu sempre falo aqui, o atleta para de jogar, mas não para de sonhar. Qual o sonho do Jardel hoje? O meu sonho hoje é continuar da maneira que eu estou, sereno, em paz, fazer um trabalho em toda a Fortaleza, um trabalho reconhecido. As pessoas falam, o Jardel mudou, como eu estou hoje. É um caminho, além do horizonte, como falou o Roberto Carlos, um caminho certo, na direção certa, para que Deus me abençoe fazendo as coisas certas, ajudando. E ele sabe, conhece o nosso coração, que a gente está no bem, tudo funciona. Sou uma pessoa muito iluminada e agradeço muito a Deus pela minha vida hoje, por tudo que ele me deu. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Muito grato. Show! Eu, João Paulo Quintela, acredito em você, cara. Sei do teu potencial, que ainda pode realizar muita coisa. Amém! Que esse sonho que está no teu coração, que possa chegar no trono de Deus mesmo. As portas se abram mais ainda para a gente. Que possa acontecer. Vai ser bom para mim, para mim, meu espírito, minha paz espiritual, fazer esse trabalho e, quem sabe, achar, durante esse trabalho que eu vou fazer no ferroviário, catar jogadores, dar palestra, dar para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Verdade. Você ajudar, você fazer o trabalho social, você captar recursos para ajudar comunidades. Então, eu tenho esse sonho, quem sabe, um dia, virar um secretário de esporte do estado do Ceará ou fazer parte da secretaria, fazendo trabalho social, que é o que muita gente tem que fazer. Então, eu estou nessa vibe, nessa linha. Vai dar certo. Eu e o Maestros da Bola está feliz, cara, de receber aqui o maior cearense na história do futebol. Satisfação, receber Jardel. Eu que agradeço a TV Câmara, Maestro da Bola, você pela oportunidade de poder estar contando. Espero poder estar contando no estado todo essa minha história positiva e negativa, para que as pessoas possam ter a consciência do que pode se fazer ou não. Mas, um beijo a todos, que Deus abençoe, que dê saúde, paz, prosperidade, longa atividade, para que a gente possa viver e fazer muitos maestros das bolas. Show. Que nosso Deus abençoe você e sua família e seus projetos. Valeu, campeão. Obrigado. Ele vai ter um papo com a gente. Jardel, o maior cearense na história do futebol mundial. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu.